e ae pessoal do youtube to com mais vídeo para o canal assinando vocês como baixar o jogo jogo das olimpíadas londres de 2012 pessoal não sei pronunciar direito o nome do jogo mas o jogo das olimpíadas de londres de 2012 esse jogo é bem legal mesmo pessoal eu sei que vocês vão gostar demais e é isso vamos lá para o tutorial primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o torte na descrição iniciando sua torte vai baixar seu jogo ai para que também baixar vai criar esta pasta vocês vão abrir ela vai ter essa imagem isso pronto se você estiver em 2010 pessoal basta dar 2 cliques e o 8 e o 8.1 dá 2 cliques mas se você não vai ter como dar 2 cliques ou então pode extrair com qualquer sistema operacional você pode extrair o windows 7 emula com o demo tool 8 8.1 e 10 não precisa de demo tool só basta dar 2 cliques pronto feito isso vocês vão vir nesse install aqui e vou usar o tel como administrador aqui vocês vão deixar em inglês e dar um ok e lembrando que esse jogo não possui tradução e vocês vão dar um next aqui o diretório que você vai instalar e dar um next next marca essas duas caixinhas dá um next e um install ou eu não vou instalar porque eu já tenho instalado pessoal mas não fiz a instalação com certeza vai ter umas caixinhas para você marcar para instalar o DirectX e o programa que necessitam eu recomendo vocês marcarem todas pessoal para não dar nenhum tipo de erro feito isso já vai ter um acabo de jogo como este na área de trabalho vocês podem dar um botão direito nele e vir em propriedades incompatibilidade e marca o campo executar como administrador o aplic dá um ok e pode estar executando esse jogo pessoal sempre como administrador para não dar nenhum tipo de erro e pode abrir que o jogo já está funcionando normalmente no super 6 nesse jogo 1 eu acho que roda em marinha dos PCs e é isso pessoal fui até a próxima tchau tchau não se esqueça do like fui